Diversas espécies habitavam o pequeno planeta Terra, de seres grandes e perigosos até os mais dóceis e pequenos. As pessoas viviam felizes e em harmonia com a natureza mais bela que você já imaginou. Um dia, os vizinhos do planeta ao lado chegaram e começaram a cortar as árvores para ver o que havia mais adiante, prenderam os animais para que não atrapalhassem, poluíram as águas e contaminaram as plantas. E com o tempo, a vida na Terra foi ficando triste e escura. Cansados de tanta barbaridade, um grupo de amigos montou o clube dos protetores do planeta e começou a trabalhar. Limparam toda a sujeira, regaram as plantas, deram comida para os animais e depois os libertaram. Vocês devem estar se perguntando o que aconteceu com os extraterrestres. Nada do que vocês estão pensando. Eles não foram mandados embora. Foram ensinados a cuidar, respeitar e proteger o meio ambiente. E todos trabalharam juntos para deixar a Terra mais bonita e cheia de vida como antes. E aí weiter E aí Obrigado.